Olá, seguidores do Agro Familiar do Brasil! Hoje vamos falar de um tema essencial para o sucesso da sua criação, alimentação das bezerras. As primeiras semanas de vida desses animais são cruciais para o desenvolvimento futuro delas, como vacas leiteiras saudáveis e produtivas. Vamos discutir estratégias para reduzir o custo com a alimentação das bezerras sem comprometer a qualidade e a nutrição necessária para o crescimento saudável delas. Também vamos abordar a importância do leite do concentrado inicial nesse processo e como garantir que suas bezerras recebam todos os nutrientes necessários para se tornarem vacas leiteiras de sucesso. Fique ligado, pois as informações e dicas que vamos compartilhar hoje podem fazer toda a diferença na sua criação. Vamos aprender e garantir para melhor as nossas bezerras. Vem comigo! Estamos de volta com mais um vídeo incrível, repleto de dicas e informações valiosas para vocês, nossos seguidores fiéis. Queremos compartilhar conhecimento, trocar experiência e crescer juntos nessa jornada pela agricultura familiar. No vídeo de hoje abordamos um tema essencial e especial para o sucesso da sua produção. Por isso pedimos o seu apoio. Curta, compartilhe, nos ajude a alcançar mais pessoas que possam também se beneficiar desse conteúdo. Somos uma comunidade unida onde cada um faz a diferença. Juntos podemos crescer e prosperar na agricultura familiar. Fique com a gente até o final e faça parte dessa jornada de sucesso. Queridos seguidores, estamos empolgados em anunciar nossas lives semanais, que acontecerão todas as quartas e domingo às 20 horas. E o melhor de tudo é que os temas serão escolhidos por vocês na nossa incrível comunidade. Para participar, basta estar atento em nossas enquetes que serão disponibilizadas no nosso Instagram e também aqui no nosso YouTube. Vocês terão a oportunidade de escolher os assuntos que mais interessam a vocês e que gostaria de ver nas próximas lives. Estamos ansiosos para compartilhar o conhecimento, trocar experiências e aprender junto com vocês. Não perca essa oportunidade de participar ativamente e moderar o conteúdo das nossas lives. Contamos com todos vocês. A alimentação das bezerras é realizada com leite concentrado inicial. Apesar do leite ser o melhor alimento para as bezerras nos primeiros 30 dias de vida, o seu custo pode inviabilizar o uso. Alternativas para redução dos custos do aleitamento incluem a utilização de colostro excedente, leite de transição e na adoção de leite de descarte de vacas com mastite ou em tratamento, deve-se antes pasteurizar o leite na fazenda, já que existe o risco de injeção de micro-organismos que podem causar doenças. O concentrado inicial deve ser fornecido para que as bezerras tenham contato e sejam estimulados a consumir esse alimento. Até os 30 dias de vida, esse consumo é baixo e não deve ser considerado. No entanto, após os 30 dias, o animal passa a consumir em quantidade considerável o concentrado inicial, o qual atende a sua grande parte da sua demanda nutricional. Mas nesses primeiros 30 dias, temos um substituto para o leite. O sucedênio do leite é a combinação de produtos de origem vegetal. É animal destinado para substituir completamente o leite. Existem várias fórmulas disponíveis no mercado, mas um bom sucedênio, além do preço menor em relação ao leite integral, deve atender a determinados aspectos, tais eles como... Conter grande quantidade de leite ou produtos lácteos. Apesar do baixo teor de fibra e a alta digestibilidade, ser rico em minerais, vitaminas e energia. Ele deve também proporcionar um bom ganho de peso aos animais, apresentar praticidade no preparo, proporcionar uma boa homogeneidade, ser diluído em água natural, evitar diarreias, evitar a morte dos animais. O consumo precoce de alimentos secos é o fator mais importante para o desenvolvimento do trato digestório. A energia do concentrado inicial vem dos grãos cereais, como milho, cevada, aveia, sorbo, trigo e entre outros. Por outro lado, a fonte proteica mais comumente utilizada nos concentrados iniciais para bezerras é o farelo de soja. Outras fontes proteicas são utilizadas com sucesso, como a farinha de linhaça, farelo de algodão, farelo de canola. Mas a utilização de ureia na dieta das bezerras, do nascimento até a 10, 12 semanas de idade, não é aconselhável. A patabilidade no concentrado inicial é um aspecto muito importante para estimular o consumo. Melaço, bem como o soro do leite desidratado, o leite em pó, pode ser incluído com o objetivo de aumentar a patabilidade para que as bezerras iniciem o consumo de alimento sólido o mais rápido possível. O bom concentrado deve apresentar as seguintes características. Ser paletável, ter preferencialmente textura grosseira, concentrado, finamente, moído, não estimula a ruminação, reduz o consumo e aumenta as percas. Ter no mínimo 18% de proteína de boa qualidade, sem adição de ureia pelo menos até os 70 dias de idade. Ter baixo nível de fibra em torno de 7% a 9% e ser composto por alimentos de boa qualidade. Colocar o concentrado no fundo do balde logo após o aleitamento ou colocar diretamente na boca do bezerro, na mesma ocasião, pode estimular o consumo deste alimento. Sobras de concentrado devem ser removidas sempre que houver acúmulo no coxo. As forragens já podem ser fornecidas às bezerras no final da fase de aleitamento ou após a desmama. Com relação à forragem a ser utilizada, bons fenos são os melhores que bons alimentos verdes picados. No entanto, o fornecimento de feno longo não é recomendável para a bezerra jovem, do nascimento até 6 ou 8 semanas de vida, devido às dificuldades da apreensão e digestão desse alimento. Sendo assim, importante a inclusão de alguma fonte de fibra com tamanho particular reduzido, pois aumenta a ingestão dos alimentos e o ganho de peso. Podem ser utilizados polpa cítrica, polpa de beterraba, casquinha de soja ou aveia e flocos, o que você tiver disponível aí na sua região. Também não se recomenda o fornecimento de silagem às bezerras antes dos 3 meses de idade, visto que o consumo é muito baixo. A água também é considerada um nutriente. A água é considerada um nutriente essencial e a sua ingestão está diretamente relacionada ao consumo de alimentos secos. Assim, a restrição no consumo de água leva à queda do consumo de alimentos e na taxa de desenvolvimento das bezerras. Bezerras que recebem água à vontade desde a primeira semana de vida, apresenta desempenho superior ao observado daquelas que ingirem apenas água contida no leite. Portanto, a água deve estar disponível desde os primeiros dias de vida da bezerra. Preste muita atenção nesse detalhe de manejo e já comece a colocar na prática e na sua produção. A alimentação das bezerras é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento saudável e produtivo desses animais. que pode ter um impacto significativo no futuro da sua criação de gado leiteiro. Uma alimentação adequada desde cedo pode refletir em diversos aspectos positivos no futuro das bezerras e da sua produção leiteira. Em primeiro lugar, uma alimentação balanceada e rica em nutrientes essenciais ajuda no desenvolvimento adequado do sistema digestivo das bezerras, que influencia diretamente na capacidade de absorvição de nutrientes ao longo da vida. Bezerras bem alimentadas desde cedo tendem a ter um desenvolvimento mais saudável, o que contribui para a sua longevidade e produtividade como vacas adultas. Além disso, a alimentação das bezerras nos primeiros dias de vida pode afetar diretamente na sua capacidade reprodutiva no futuro. Uma dieta equilibrada e adequada durante a fase de crescimento pode influenciar positivamente na puberidade das bezerras e a sua capacidade de reprodução quando adultas, o que é essencial para manter um bom índice de preneis na sua criação. Outro aspecto muito importante é o impacto da alimentação das bezerras na produção de leite quanto adultas. Bezerras bem alimentadas tendem-se a desenvolver melhor e atingir um peso adequado para a reprodução e a produção de leite. Isso significa que uma alimentação adequada desde cedo pode resultar em vacas mais saudáveis, mais produtivas e com uma vida útil mais longa na sua produção de leite. Em resumo, a alimentação das bezerras é um investimento no futuro da sua criação de gado leiteiro. Uma alimentação adequada desde cedo pode refletir em bezerras mais saudáveis, mais produtivas e com uma vida reprodutiva mais longa, contribuindo para o sucesso e a sustentabilidade da sua produção de leite. Chegamos ao fim de mais um vídeo e espero que as informações compartilhadas tenham sido valiosas para vocês. Agradecemos por assistir até o final e por fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos igual a esse. Compartilhe esse conteúdo com outros produtores e amigos que também se interessam por esse conteúdo. Desejamos muito sucesso na sua produção e estamos aqui para apoiar no que for preciso. Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para um futuro mais promissor na agricultura familiar. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.